Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar Pessoal, no vídeo hoje a gente vai conferir o novo trailer do FIFA 22 A EA acabou de soltar, tá cheio de vídeo aí pela internet Eu ainda não conferi o trailer E é claro que eu tô ansioso pra ver o que a EA tem pra trazer pra gente no FIFA 22 Já se inscreve no canal se você não é inscrito Dá o like e compartilha o vídeo pra ajudar no engajamento Me segue lá no Twitch, arroba loucobaltar E vamos lá, conferir o trailer do FIFA Que aí já botou na capa aqui, um Mbappé com questão de Pedro Sepacola Parecendo um Mbappu Vamos lá, conferir o FIFA 22 E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 coisa, mas ali tinha um jogo aí vinha aí veio o 2019 ok, mas ainda tinha muito problema, 2020 acertaram, faltam alguns ajustes, a gente não sabe o que a Konami vai trazer, parece que vai destruir o jogo também igual a EA, mas o PES hoje em dia ele é bem justinho é um jogo que funciona, mas tem algumas bizarrices ainda que uma tecnologia como essa daqui a EA, a gente não pode negar, ela está sempre inovando as ideias são boas, mas muito mal executadas, é uma parada interessante quando você vê um jogo de futebol a primeira coisa que chama atenção é se o jogo parece uma partida de futebol, e o FIFA não lembra, a única coisa que lembra no FIFA é que tem uma bola, tem dois gols e tem 22 jogadores só isso mais nada ali lembra o futebol o cara sai a bola, já começa a dar um monte de drible da croqueta, não sei o que, é o tornado não sei o que lá, é uma porra um monte de jogador morto o jogador com o corpo tudo igual com o movimento tudo igual aquele joelhão, aquele ombrinho, aquele bracinho parece uma lagartixa é uma porra meu Deus do céu o FIFA hoje em dia eu não consigo nem olhar mais, um dos jogos que eu mais jogava eu jogo FIFA jogava FIFA desde o 93 parei quando ficou ruim quando o PES ficou melhor voltei em 2011, 2012 e parei de novo em 2018 em 2019 eu joguei a demo não quero saber mais não vou jogar em 2020 não quero saber mais em 2021 do Playstation 5 os inscritos começaram a me pedir Baltar, fala do FIFA fala do FIFA cara, não recebi a chave não vou jogar não vou comprar não teve demo no PC não sei se teve no console mas não teve no PC falei, não vou jogar até que um inscrito mandou uma chave do Playstation 5 do jogo e eu joguei aqui uma partida e devolvi a chave para o maluco apaguei o Zaro mandou a chave para mim mandou a chave para o canal cara, eu já tinha testado porque ele demorou a mandar e eu nem instalei a chave eu simplesmente não tive curiosidade de instalar a chave no Playstation 5 para jogar o jogo de tão ruim que é e não adianta você me falar que é aceitável porque não é mais aceitável quando você vê a forma que os jogos estão evoluindo você vê o FIFA você fala que que é isso cara que que é isso se a EA quer soltar um jogo todo destruído igual o FIFA pelo menos deixa essa porra de graça que aí os caras ficam se matando lá gastando dinheiro faz isso agora cobrar o jogo que é ruim que não traz novidades cheio de bug todo zoado e ainda cobrar dentro do jogo para você vencer é foda e isso daqui realmente é uma parada que a gente fica que a gente fica curioso de saber se vai funcionar e tomara que a Konami também copie que eu acredito que vai demorar muito para a Konami fazer algo desse tipo porque no PES também embora os jogadores tenham todos os movimentos eles se comportem como seres humanos e não como alienígena que é o que acontece no FIFA a gente nota que a inteligência artificial do PES é muito fraca o jogador parece que ele tem dois comportamentos com a bola e sem a bola sem a bola ele corre para a posição dele de origem então ele fica bugando muitas vezes quando a bola está dividida e nenhum jogador está em posse de bola quer dizer nem o seu jogador nem o jogador do computador ou do adversário eles ficam bugando indo para trás para frente querendo correr para a posição que foi determinada para eles pelo programador e é bizarro quando você começa a jogar muito o jogo você começa a perceber esses problemas e uma inteligência artificial que consiga simular o comportamento real de um jogador numa partida se eu estou aqui os caras estão disputando a bola aqui eu não vou ficar correndo para trás e para frente se a bola está espirrada ali eu não vou correr para trás eu não vou virar de costas para a jogada e correr para trás eu vou ficar acompanhando a jogada isso não acontece o fato de não subir dois jogadores na bola no PES também no FIFA não tem nem cruzamento olha eu já assisti uma caralhada de live do Kaká do Wendel Lira do Kaká se do Wendel Lira basicamente do Bryce lá de vez em quando eu entro lá não tem um cruzamento não tem cruzamento não tem gol de cabeça até que a cabeça do jogador é toda toda errada então não tem porra nenhuma no FIFA player ID é horrível você pega o Zidane é uma das coisas mais feias que eu já vi o Zidane do FIFA hoje consegue ser pior do que o Zidane do Pro Evolution 2002 que era o Ineleven ainda em 2002 enquanto você vê que no PES pega o Ronaldinho bruxo velho do PES vê que diferença que faz o player ID aquele bruxo velho que a Konami botou pega o quadrado pega o Juventus dá uma corrida com o quadrado da Colômbia é muito parecido pega o Griezmann é muito parecido e não é nem nada de player ID aquilo lá acho que só do Ronaldinho Gaúcho talvez do Messi talvez é tudo movimento padrão ali que você tem no jogo tem sei lá oito movimentos de corrida diferente dez movimentos da postura do jogador quer dizer são coisas que eles botam no jogo que parece que os onze jogadores que estão de cada lado que os vinte e dois jogadores são pessoas diferentes não no FIFA que são todos eles iguais no FIFA todos os bonecos são iguais você pode botar o Garrincha que é a mesma coisa que o Pelé que é a mesma coisa que o Eusébio que é a mesma coisa que o Laudrup que é a mesma coisa que o Mbappé todos eles são igualmente bizarros então é aquela parada cara a gente torce eu torço pra que a EA traga alguma coisa decente pra que a Konami traga alguma coisa decente também a Konami parece que tá indo mais numa linha de facilitar a gameplay de trazer algumas coisas que tem no FIFA que poderiam ser bem-vindas como um controle um pouco mais responsivo sem transformar o jogador num alienígena mas a gente fica muito com o pé atrás porque quando alguma coisa é ruim como o FIFA e dá certo e vende pra caralho e gera milhões quer dizer ele acaba abrindo espaço abrindo margem pra que outras outras empresas explorem também esse tipo de coisa se os caras podem lançar um jogo ruim é isso que os caras querem jogabilidade fácil La Croqueta Lambreta Gold 2 quanto é lugar Gold Bicicleta dribla todo mundo se é isso que a galera quer cartinha com super poder o Gullis de Fogo o Akuma se é isso que a galera quer eu vou fazer também então aí fodeu filho aí fodeu daqui a pouco só os caras mesmo que ganham dinheiro com essa porra jogando fazendo live que vão continuar jogando essa merda porque não faz sentido nenhum você tá jogando um jogo de futebol que não tem absolutamente nada a ver com uma partida de futebol no que é o caso do FIFA vamos ficar no aguardo os caras botam eu espero que não seja isso aqui eles só botaram aqui que é pra demonstrar porque você vê aqui que claramente quando você pega um como era o Motion Capture antes você você levava o jogador pra um estúdio lá o Cristiano Ronaldo e falava assim Cristiano Ronaldo joga aí pra gente capturar ele caralho ele queria saber se ele tava gato como é que tava a roupa dele né como é que ele tava como é que ia aparecer o movimento então ele se armava todo pra fazer os movimentos mais bonitos possíveis e ficava o que? nada a ver com a realidade completamente diferente pegar você botar no estúdio e falar joga aí cara e botar você num campo de futebol e falar joga aí é completamente diferente né completamente diferente só que aqui eu espero que tenha sido assim bota o jogador no campo deixa jogar e vamos estudar como é que são como é que foram como é que foi o comportamento dos jogadores porque aqui os jogadores estão claramente atuando ó o monstro ele tá olhando pro cara ele vai lá dar uma ombrada no cara ó então se for esse nível de atuação aqui estilo escola de atores Silvestre Stallone ó ó ó o monstro ó isso aí não existe filho ninguém fica olhando assim o outro olha também aí fica pra trás aí o cara dá o drible mágico aí o cara domina e olha pra lá e olha pra cá não isso aí é aí quando vai pro jogo filho tu sabe como é que é né mesma merda ó diretamente a mesma merda feio pra caralho chute horrível goleiro horrível não tem nem como você falar que isso aqui não é um jogo cara porque isso aqui é o jogo desde 2017 então cara a gente só pode torcer só só isso o Mbappé o Mbappé vai dar um drible aqui que não existe ó quer ver caralho cadê o drible esse aqui esse aqui Mbappé isso aí não funciona desde 1996 olha esse bonequinho cara não olha esse bonequinho agora o pé do jogador dobra né não lembro se antes dobrava também no FIFA o jogador tinha um pezão da porra também bom esse aqui pra mim é o mesmo FIFA né a gente tem que ficar no aguardo mesmo aí pra ver uma gameplay não sei quando vai sair a gameplay é espero espero que seja melhor do que o do que o atual porque o FIFA atual ok joelhão ó joelhão ombrinho e cotovelão é a mesma coisa do do antigo e cara pra jogar essa merda aqui eu eu prefiro jogar o pé de 21 vamos ver como é que vai estar o pé 2022 também e mais uma vez cara vamos torcer torcer pra que essa merda aqui volte a ser um jogo de futebol minimamente aceitável pessoal valeu aí quem acompanhou quem puder curtir o vídeo compartilhar deixar a sua opinião aí embaixo é nós estamos juntos um grande abraço a todos até a próxima e antes de gastar 600 de ar no jogo bota a mão na consciência hein fui